Um abraço a todos vocês e até a próxima, assim, se Deus permitir, aqui no programa Batendo Bola. Adriano Silva, é você, meu parceiro. Rapaz, o Zoma aqui, ele tá com a língua fiada. O Jarese, ele acha que tá gatinho com esse bonezinho. Tem a peuzinha aqui, achando que é menina. E Chico Magodeiro, e Chico Magodeiro. O Jéssico falou mais cedo do corte de cabeça. Sabe o que eu lembrei, Cardinho? O Jéssico, há uns anos atrás, ele ligava pra mim, e eu disse, eu quero cortar o cabelo. Eu falei, vai lá, vai lá, vai lá e fala no meu nome. Um abraço a todos e todos com Deus. Obrigado pela audiência. Muito obrigado, Jarese, rapidinho. Só pra lembrar que amanhã, só pra lembrar que amanhã, nós vamos estar aqui com o jogador Farias, né, o Lucas Farias, grande jogador de futebol. E o Rogerinho da Média. Um abraço. Tá, beleza, muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência. Valeu demais a participação total aqui. Esse é o seu Batendo Bola, amigos, e eu fui! Valeu! Fonte TV Fonte TV Canal Educativo Superfrango, para toda a família. Participe do Seminário para Casais, com apóstolo César Augusto e bispa Rúbia de Souza, do grupo Famílias Abençoadas. Vai ser dia 11 de julho, às 5 da tarde, através da plataforma Zoom. Você pode fazer a sua inscrição, através do site fontedavida.com.br, e se aprofundar mais no relacionamento entre casal e família. Ah, e não esquece, é dia 11 de julho. Igreja Fonte da Vida. Informações 4007-2910. O ano é 2004, um acidente terrível automobilístico acontece, o carro explode por uma batida que não se sabe explicar como, e a gente tem a nossa vida, a vida da minha família, virada de ponta cabeça. Isto é o que é relatado neste livro, O Vale da Sombra da Morte. Saiu pela editora Thomas Nelson. Você pode encontrar em todas as livrarias do Brasil, ou através do telefone 3541-7800, o telefone da Livraria Fonte da Vida. É um livro de muitas dores, mas não de derrotas. Um livro de vitórias. Todo cristão precisa aprender mais da Bíblia e da Palavra de Deus. Pensando nisso, nós preparamos para você um curso de web, de imersão bíblica, onde você vai aprender mais da Bíblia e aprender mais do Deus da Bíblia. Nesse primeiro módulo, eu vou estudar com você a história dos quatro patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. E através da história deles, do exemplo deles, do relacionamento deles com Deus, você vai estar aprendendo mais da Palavra de Deus e aprendendo mais da Bíblia. Não perca essa oportunidade de se aprofundar, de imergir na Palavra de Deus. Ficou interessado? Então entra nesse link aqui abaixo, já acesse e já comece a assistir as suas aulas. Você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, ou que você puder, através do seu tablet, através do seu notebook, ou mesmo através do seu celular. O importante é você aprender mais da Bíblia. Go Deeper! Vá mais fundo! Acesse aqui e aprenda mais da Palavra de Deus. A Fonte FM agora é digital. Digital para que possamos estar com você em todos os lugares e momentos. Para ficar juntinho da gente é simples. Basta acessar o nosso site. fontefm.redefonte.com Ou no aplicativo. Para baixar é só entrar na Play Store ou Apple Store e digitar Fonte FM. Fonte digital. Para você e por você. Fonte digital. Fonte digital. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Arro explode por uma batida que não se sabe explicar como. E a gente tem a nossa vida, a vida da minha família virada de ponta cabeça. Isto é o que é relatado neste livro, O Vale da Sombra da Morte. Saiu pela editora Thomas Nelson. Você pode encontrar em todas as livrarias do Brasil ou através do telefone 3541-7800, o telefone da Livraria Fonte da Vida. É um livro de muitas dores, mas não de derrotas. Um livro de vitórias. Tudo bem, de volta ao vivo aqui no Politéia desta quarta-feira. Hoje recebendo o deputado federal Francisco Júlio do PSD, pré-candidato a prefeito de Goiânia. Agora definido, né deputado? Tinha dois pré-candidatos, vamos dizer assim, o senador Vanderlan e o senhor. E agora está definido, o partido apontou, o senhor é que é o pré-candidato oficial. Vanderlan está fora dessa barca por enquanto e está inclusive apoiando o seu projeto. Definitivamente o PSD está na parada, está na briga e de novo terá candidato. Está na parada, vou só fazer uma correção no seu comentário, Gama. Pois não. O Vanderlan está no barco. É o que aconteceu. Veja bem, o PSD lançou a nossa pré-candidatura em outubro do ano passado. E nós iniciamos um trabalho. Quando foi logo em janeiro, o senador Vanderlan, ele demonstrou disposição, disponibilidade para disputar a prefeitura de Goiânia mais uma vez. E a gente já vinha conversando sobre a vinda dele para o PSD. Quando foi, março se consolidou. Na vinda do Vanderlan para o PSD, então nós fizemos uma coisa. Falamos, vamos continuar conversando, mas nós vamos definir quem vai ser o candidato, vamos fazer uma série de análises. A gente veio conversando. Fizemos vários tipos de análise, perfil, pesquisa, o contexto político, o contexto nacional, o contexto local. E nós tomamos uma decisão juntos. Eu faço questão de contar essa história, porque é muito importante nós falarmos que é uma decisão convergente. Porque em 2016 eu tive uma experiência semelhante e, lamentavelmente, quando nós decidimos no voto, acabou um deputado, pessoa muito boa, saindo do partido. Então nós perdemos um valor muito grande. Agora não. Então nós fizemos um trabalho... Você tricou um arranhão quando tem a disputa, né? Sim. E dessa vez não. Dessa vez nós estamos fechados, unidos e o PSD tem um projeto muito legal para apresentar para a Goiânia. E a estrutura de hoje do PSD, somada, por exemplo, a sua experiência da última candidatura, é maior, é muito melhor, é bem diferente daquela primeira tentativa que o senhor fez? Pegaram o passo? Ah, sem dúvida. A gente vai amadurecendo, né? Eu acho que a experiência, a maturidade, ela sempre conta. A gente tem abertura para aprender. E isso que a gente tem tentado. Então, a vinda do senador Vanderlan soma muito, a experiência do presidente Dilma Rocha, do Cimeis. Cimeis já foi candidato também a prefeito de Goiânia, conhece muito Goiânia, foi vereador da cidade, foi secretário municipal, inclusive junto comigo. Então o PSD tem um time e não é só o Francisco Júnior. Nesse momento, o Francisco Júnior tem aí um time muito interessante para pensar Goiânia. Pois bem, o candidato está apresentado, o pré-candidato, por enquanto, o deputado federal Francisco Júnior, ele é do PSD e afirma que o PSD está unidito, está todo mundo no mesmo barco. Feito isso, te apresento os assuntos que são destaques da política de Goiânia, do Brasil e do mundo nesta quarta-feira. Presta atenção. Daqui a pouco, então, a gente coloca no ar. Espanto no cenário político brasileiro, assim que o presidente Jair Bolsonaro informar estar com o Covid-19, a Folha de São Paulo publicar um artigo de Hélio Schwarzman, cujo título foi Por que torço para que Bolsonaro morra? A PF foi acionada e o colunista já está sendo investigado. E a propósito disso, hoje o presidente informou através do seu Twitter. Aos que torcem contra a hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com o seu uso. E com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo. Em Goiás, o Plano 14x14 do governo do Estado parece mesmo ter fracassado. Apenas 40% das prefeituras adotaram o sistema proposto pelo governador Caiado de fechar 14 dias e abrir 14 dias. Hoje, a Secretaria de Saúde informou que o isolamento social no Estado está lá embaixo, em apenas 37,3%, o que é horrível. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, não gostou nada, nada de ver o pré-candidato em Goiânia, Wilder Norais, sendo utilizado pelo governador Caiado em reunião com empresários, para rifar o presidente Sandro Mabel, presidente da FIEG. No diálogo com a classe empresarial, Iris tratou logo de anunciar que quer abrir todo o comércio de Goiânia e, para isso, quer o apoio do governador. O prefeito da capital não quer perder o protagonismo político neste momento de crise. Os pedidos de falência dispararam em junho, com a pandemia do coronavírus. Segundo dados nacional de Boa Vista, os números de falência aumentaram 28,2% e a recuperação judicial 82,2%. Pois é, minha gente, continue mandando para casa, já tem muita participação, já já começa a registrar a participação do nosso telespectador aqui no Polité, através do WhatsApp 99329-5404. Professor Alberto, briga por espaço. O prefeito Iris viu o governador Caiado, sinalizando, tirando, descartando a liderança do Sandro Mabel da FIEG, fez muitas críticas, inclusive aqui na semana passada, se você lembra, a postura do governador no que diz respeito à coordenação da pandemia. Quem foi chamado para ser o interlocutor entre o governo e os empresários? O Hilder Moraes, que até outro dia era secretário do Caiado, mas que agora é, como deputado Francisco Juru também, pré-candidato a prefeito de Goiânia, que o prefeito Iris fez. Mostrou a cara, até agora ele praticamente não tinha mostrado. Você se recorda que ele estava sempre caminhando, basicamente em 100% com tudo que o governador Ronaldo Caiado fazia em relação à pandemia, correto? Testa feita, o que o Iris fez? Quando ele viu o Hilder na parada, ele foi até o Palácio, pediu uma reunião, foi atendido e disse, ele quer aparecer nesse processo, inclusive na terça-feira, eu tenho informação, ele cobrou e o governador topou a parada. O Iris, que tem o poder, o seguro-supremo, de assinar o decreto, vai reabrir 100% o comércio aqui em Goiânia, naturalmente, ele está obedecendo aquelas regras, aquelas recomendações das autoridades de saúde. Mas, enfim, tudo não passou de uma grande jogada política, ou pelo menos de um reaparecimento político, vamos dizer assim, de isso é gente, nessa questão da pandemia. E não era muita praia dele, parece que ele não queria saber desse assunto. Mas agora, definitivamente, ele entrou na parada e avisou, terça-feira, reabre o comércio em Goiânia. Eu tenho falado aqui em outros programas e vou retornar e retificar o que eu tenho dito, tá? Que abra, mas que abra de forma inteligente e criativa. Que venha com ideias criativas e inteligentes. E a gente está, assim, elogiando o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Porque o que ele tem feito? Ele abriu a cidade, percebeu que não estava dando resultado, colocou um dia pra fechar dias alternados, regiões alternadas na cidade. Viu que entrou resultado e passou pra dois dias de fechamento na semana pra esses lugares alternados na cidade. Pôs a Secretaria de Saúde pra trabalhar, pra fazer testes, verdadeiras barracas pra fazer testes. Arromou leito, colocou a coisa pra funcionar, colocou a cara na imprensa, bateu, deu entrevista, foi pra cima do problema. Mas com as alternativas inteligentes e criativas. Porque vinha assinar decreto dizendo, abre, fecha, abre, fecha. Vou voltar dizendo o que eu estou dizendo aqui no programa. É muito cômodo, é muito simplório. Precisa colocar a cabeça pra enfrentar o problema. Pra, pelo menos, minimizar o sofrimento das pessoas. Nós temos que tratar a questão dos terminais. Como é que vai fazer fechar o mercado e deixar os terminais lotados? Por que não adotou as vans escolares? Por que não adotou incentivo aos Ubers? Com abatimento de combustível. Enfim, tem N possibilidade, volta a dizer. Pode ter fazer, é necessário. Mas venha com atitudes inteligentes, criativas, proativas. Que vá realmente resolver, minimizar o problema de contágio. Não só o problema de contágio, mas de piorar a situação da saúde. Por exemplo, vai lançar? Por que não lança, então, a partir de terça-feira, o kit de tratamento? O kit de propunicípio. Propunicípio. Faz isso. Faz um lançamento, não faz só o decreto, está aberto, pronto, joga pro ar. Não é assim. Vão trazer soluções, vão trazer ideias. Vê o que acontece no Brasil, o que acontece em outras cidades, que trouxessem os resultados. Copia, não tem nada errado. Nós estamos diante de uma crise, nós desconhecemos a dimensão dessa crise. Certo? Volto a dizer. É necessário? É. Mas tem que ser de forma bem inteligente, criativa, proativa pra enfrentar a situação. Tá aqui o pré-candidato a prefeito de Goiânia. Eu tenho observado, lido, o senhor tem feito críticas à condução do problema da pandemia aqui na cidade de Goiânia. O que é que o senhor teria, o que é que o senhor imagina de solução? Talvez nem de solução, porque esse é o tipo de problema que não se resolve do dia pra noite. Mas, enfim, que caminhos o senhor enxerga e que acha que poderíamos percorrer no sentido de amenizador, sofrimento, quebradeira, enfim, tudo isso que a pandemia causou em todos nós. Não, mas quero fazer dois comentários. Um primeiro sobre essa situação que foi falada, a questão de assinar decreto disso, daquilo e de não trazer resultado, decreto não ter eficácia, não ter adesão por parte do povo. Chamada letra morta, né? Que é o maior problema que está acontecendo hoje. Veja bem, o problema é que hoje você pode governar o povo, mas nós estamos num momento da história que a população não aceita isso mais. Então você tem que governar com o povo. Então não tem como fazer governo sem diálogo. Eu acredito que o Gustavo Mendanha e outros prefeitos e outros governantes, eles têm conseguido mais sucesso porque eles têm deixado participar. Eu tenho falado que a população, ela resolveu sair do polo passivo do governo pro polo ativo. Ela quer participar, ela quer ter opinião. Um empresariado que sabe a dor que ele sente. E quando você tira ele do processo, você diz pra ele que não confia nele. Quer dizer, porque se tem procedimentos, e veja bem, se uma farmácia pode estar aberta, a farmácia, o supermercado, ela pode abrir com certas condições de distanciamento, de protaxia, de limpeza, tem uma série de situações. Mas ela não é diferente, por exemplo, de uma igreja. A igreja também, ela pode ter toda essa organização, esses horários, essa... Então você tem que descer a um trabalho muito mais minucioso e dialogar com cada segmento. Da mesma forma que eu encontrei solução pra poder abrir uma farmácia, eu posso ter solução pra abrir uma igreja, pra abrir um escritório... Uma indústria, um comércio... Um escritório de contabilidade, vamos pensar aqui, um escritório de qualquer coisa. Não tem movimento, gente. A questão do transporte. E aí, pegar o exemplo do transporte, eu quero falar sobre a questão da gestão. A pandemia, ela trouxe muito sofrimento. Mas ela não trouxe todos os problemas. Ela ampliou, ela expôs os problemas. Esse é o problema. A pandemia é como um vendaval que veio e tirou aquela maquiagenzinha que tava por cima. Então, quando a gente fala do problema do transporte, não foi a pandemia que trouxe o problema do transporte. Esse problema já existe há muito tempo. Há duas décadas aí que estão falando que vão resolver o problema do transporte. Há duas décadas que se fala que vai resolver o problema da bicicleta, do trânsito, do estacionamento de Goiânia. Nada disso foi feito. Não tem política pra nada disso. Você falou de Uber. Uber não tá regulamentado em Goiânia. Então, como é que a questão das vans também não estão? Então, todas essas situações, que já teve tempo, já teve na pauta, já é discussão. Há tanto tempo, de repente, explodiu. Porque não foi feito. Então, a pandemia, ela expôs, ela escancarou um problema que já é real na cidade há muito tempo. Por que o povo tá desesperado, tá passando fome? Porque não tem geração de emprego, não tem oportunidade. Quando foi fazer o cadastro do Coronavoucher agora, nós descobrimos 50 milhões de invisíveis. Olha o termo que foi usado oficialmente. Os invisíveis. Então, a quantidade de invisíveis que estão em Goiânia, que estão lá na 44, os invisíveis que estão na Feira Ripe, os invisíveis que estão na Feira do Sol, eles eram invisíveis pro governo. Mas não são invisíveis pro povo. Nós estamos dizendo que eles tocam, eles podem pegar doença. E o curioso é que essa galera todinha que o senhor citou permanece invisível para o Estado. Hoje, aqui, não estou falando de Goiânia, da nossa terra. Sim. Esse pessoal tá todo como se fosse invisível. Então, a crítica que eu faço não é que a pandemia trouxe o problema, não. A pandemia expôs o problema que existe e essas pessoas já sofrem há muito tempo. E elas estão aí, gritando, sem ninguém dar a mão pra elas há muito tempo. Pessoas participando. Luiz Gama, boa noite. Sou o Bruno Nogueira, de Goiânia. Quero saber que o deputado Francisco Júnior, que a verba que ele conseguiu destinar para a Prefeitura para o combate ao coronavírus, se foi devidamente usado pelo Prefeito Wires. O senhor acompanha isso, deputado? Bem, isso tá sendo cobrado. A gente acompanha com as parcerias que nós temos dos vereadores, dos deputados. Porque eu fiscalizo, inclusive eu sou relator da comissão que fiscaliza os recursos da pandemia. Mas a gente fiscaliza a saída, se ela foi entregue pra determinada situação, porque é um dinheiro federal. A aplicação é um negócio. Na hora que chega aqui, tem que ser fiscalizado aqui. E nós fizemos esse questionamento, eu já fiz esse questionamento, inclusive, formal. E o que a gente ouviu dizer, inclusive pela imprensa, por parte da Secretaria de Saúde, é que foi licitado, que tá em processo, mas que não chegou ainda. Mas tá em processo. Tá em processo. Gama, boa noite. Programa sempre ótimo. Aqui é Rui Lopes, da Cidade Jardim. Programa sim, deveria ter todos os dias da semana. Continue assim. Um abraço. Obrigado, Rui. Obrigado, deputado federal Francisco Júnior, pelos 450 mil reais, que V. Exª destinou para a bela vice de Goiás, para combater a Covid-19. O rapaz não botou o nome, nem moça. Ou será que é esse aqui? Max, do Jardim Cerrado de Goiânia. Parabéns pelo programa. Não, aquilo que falou lá de Bela Vista, não botou o nome, não. Mas tá agradecido, né? É, o que bom. O que bom. O que bom. Lá pra Bela Vista. Boa noite, sou o Reinaldo Messias de Bom Jesus. Deputado Francisco, sei que ainda é cedo, mas na sua ótica, quais os pré-candidatos que poderão ir para o segundo turno? Francisco Júnior é um deles. Agora os demais eu vou deixar que a população escolha. Vamos aproveitar essa pergunta e aprofundar um pouquinho mais ela, tá, Francisco? Qual que é a posição sua na sua candidatura, se o candidato é ir e se o candidato não é ir? Olha, eu acho que na vida a gente não pode escolher adversário, né? Eu costumo dizer o seguinte, primeiro eu quero dizer do respeito que eu tenho pelo prefeito Tircezende e pelo ex-prefeito, ex-governador Maguito Vilela. Você tem um respeito, sou um admirador deles e não tenho vergonha nem medo de dizer. Inclusive foi na gestão do prefeito Tircezende que eu fui secretário, foi ele que começou comigo, que eu comecei com ele. Agora, isso não quer dizer que eu não possa discordar das atitudes dele de forma muito respeitosa. Agora, os meus adversários, quem eu tenho como adversário mesmo, professor, são os problemas da cidade. Esses mesmos problemas que a gente reclama, que eu estudo já há muito tempo, então o meu adversário, aquele que eu quero enfrentar e vencer, é o problema da mobilidade, o caos nos cais, o caos da saúde pública, a dificuldade da educação, as pessoas que estão na rua, no sinaleto, esses são os meus problemas. Como é que o senhor vai vencer? Primeiro, foi legal, eu gosto dessa expressão mobilidade, que as pessoas falam em transporte público. Muita coisa tem que ser feita. Você não tem uma solução mágica. Por exemplo, teve alguém que certa vez prometeu resolver em seis meses, já passaram 15 anos e não resolveu ainda, porque não tem fórmula mágica. Mas você tem que resolver. Primeira coisa, vou citar algumas ações necessárias para resolver a mobilidade de Goiânia. Primeiro, você tem o desenho da cidade, as atividades econômicas que geram problema de mobilidade. Em 2007, foi feito o plano diretor de Goiânia, que eu tive a oportunidade de coordenar, e lá era previsto 22 eixos de desenvolvimento e eixo de transporte. O prefeito Paulo Garcia iniciou a implantação de dois desses eixos. O plano diretor venceu e não foi feito mais nada. Então, nada do plano diretor, em termos de eixo de desenvolvimento e transporte, foi feito. Não foi implantado. É um problema. Então, teria que implantar aquilo que foi planejado. Segundo ponto, para você resolver a mobilidade, você tem que entender a diversidade de modais de transporte. O que é isso? Você tem que ter um plano para bicicleta, para motocicleta, um plano para o pedestre, um plano para o transporte compartilhado que existe hoje, um plano para os transportes alternativos, como é o caso do Uber, como é o caso do transporte compartilhado, de aplicativos, de modernidade, nada disso também está acontecendo na cidade e precisa ser feito. Você tem que considerar o carro individual. Eu quero resolver o transporte, eu quero resolver o trânsito, então eu tenho que entender o carro. O carro, você tem a questão do estacionamento da cidade, a locomoção na cidade e nada disso tem plano também. Então, assim, todas essas situações, algumas você gasta dinheiro, outras você nem gasta dinheiro, é gestão. Então, a gente resolve o problema da mobilidade em Goiânia, do transporte em Goiânia, em primeiro lugar, com gestão. Em segundo lugar, trazendo soluções viáveis e buscando investimento novo para a cidade. Gama, política sem confiança, é um querendo derrubar o outro. Se a jogada a população é que acaba sofrendo. Maria José. Boa noite, Maria. Boa noite, Gama. Parabéns, professor Roberto. É isso mesmo. Ônibus aqui em Goiânia é um corredor da Covid-19. Opinião da Sônia. Tá certo, deputado, sempre faltaram hospitais UTIs no Brasil, mas tem muitos médicos que formam, não sabem nada. Nos hospitais sumiram os enfermeiros, só tem técnicos. Pagam muito mal enfermeiros e biomédicos. Opinião da Luana. Boa noite, Luana. Gama, professor Roberto. Parabéns, por ter o melhor programa político de Goiás. Mozart. Será meu amigo, meu bispo, Mozart Morais de Anápolis. Boa noite, bispo. É ele mesmo. Boa noite, Gama. Me chamo Murilo. Deputado Francisco Júnior. Pulou lá pra frente. Centenas de bagulho. O que é que eu faço? Ai, ai, ai. Deputado, concorda que a pandemia revelou um lado perverso dos nossos políticos? Já, já, ele responde. Juliano Moreira de Bela Vista. Parabéns, professor Roberto. Falou tudo. Abraços. Eu, Zaba. Meu nome é Marcos. Esse programa deveria ser diário. Ótimo programa. Ô, Gama. Estão querendo dar serviço lá no ar aqui todo dia, professor Roberto. Já são duas vezes na semana, não. Deputado Francisco Júnior. O que percebemos é que esta ferida exposta pelo corona nada mais é do que ineficiência de governos que entram e saem da administração jogando o problema pra debaixo do tapete. E agora escancarou o que já existia, fazia o que ninguém via. Se está ruim pra todos, imagina pra nós, que tem deficiência, pessoas com deficiência. Meu nome é Ronilson Silva, sou morador do setor Bueno, em Goiânia. Anotou aí as duas perguntas, deputado? Pois não, fica à vontade. Eu anotei uma, porque o restante foi mais afirmação, né? Sim. A questão do lado perverso, eu concordo que... Os políticos, né? É, essa polarização que está acontecendo no Brasil, ela está fazendo com que as pessoas, não só os políticos, coloquem esse lado perverso pra fora. E aí está faltando a questão do diálogo. E realmente, politizar uma situação dessa é o pior dos mundos. O comentário que o Luiz Gama fez no início nos deixa assustados. Se aconteceu do prefeito querer tomar uma atitude pra liberar o comércio, porque viu um outro pré-candidato tomando uma dianteira e tomando uma atitude política, eu vou te falar uma coisa, é o pior dos mundos. Aquele comentário foi uma percepção política minha. Sim, 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 é uma opinião. Isso é opinião, e opiniões que foram demonstradas aí, não estou falando que é opinião sua, você está reproduzindo uma opinião, reproduzindo uma interpretação. O que eu estou dizendo é que as interpretações políticas não podem conduzir as decisões de governo. E isso é um problema sério que nós estamos enfrentando. Tem pessoas hoje que são contra tipos de tratamento simplesmente porque tem um político que é a favor daquele tipo de tratamento. Outros já são a favor, não pode ser assim. Então nós precisamos sim, nós precisamos de um diálogo mais qualificado pra poder tomar essas decisões. E, por exemplo, se vai abrir, que não abra do jeito que abriu da vez passada. Porque se for abrir, tem que abrir com diálogo, tem que abrir com protocolo, com protocolo de segurança, com convencimento pra que as pessoas que abrem estejam conscientes e possam fazer a mesma coisa. Não pode abrir por motivação política. E nem pode fechar por motivação política. Esse é o grande problema. Ô Gama, o deputado foi presidente da Câmara Municipal de Goiânia. O que ele fez? Colocando o prefeito na época. Aí você falou um negócio aqui, Claudinho Noronha. Depois joga com barriga, eu não entendi nada. Essa frase sua tá sem nexo, tá sem contexto. Mesmo assim, um abraço, Claudinho Noronha. E ele finalizou aqui. Marcones tá voltando, segura aí. Abraços. Boa noite, Gama. Ótimo programa. Pergunte ao deputado se ele votará favorável à lei da mordaça, Júnior do Alto da Glória, de Goiânia. A lei da mordaça é a famosa... Lei da fake news. Lei das fake news. Olha... Qual é a sua posição desse projeto? Eu vou dar duas opiniões. Primeira, a minha opinião sobre fake news. Sou radicalmente contra a fake news. Nós precisamos... A fake news é o câncer da comunicação hoje. Mas não é essa lei que vai resolver a fake news. Por quê? Por quê? Porque ela também tá politizada. Porque ela tem lado. Essa lei da fake news, ela quer empurrar o problema e não vai trazer a solução. Nós vamos resolver a lei da fake news com consciência. Porque você não pode, pra resolver um problema, você limitar a liberdade de expressão. Você não pode impedir que as pessoas se manifestem. Você não pode controlar a expressão do outro nesse sentido. Tem situações na lei que são interessantes. Mas a maioria do que tá lá eu não concordo. Eu acho que não é momento pra isso. Nós vamos ter que aprender a conviver com a liberdade. Isso é democracia. Você não deve votar contra, então? Voto contra. Do jeito que está... Deixa eu só deixar claro. Do jeito que está, voto contra. Se mudar o terço e resolver esse problema, a gente pode votar a favor. Mas do jeito que está, voto contra. É preciso fazer um intervalo? O senhor tem uma pergunta antes? Não, eu só quero fazer uma colocação. Tudo que fazemos na vida, nós temos que ter noção do nosso direito, dos nossos deveres e das nossas responsabilidades. Passa por isso. Se eu vou colocar algo de acusando alguém, eu tenho que entender que eu tenho a liberdade de me expressar. Mas eu sou responsável pelo que eu faço. Exatamente. A responsabilidade é minha. É meu direito, é minha obrigação e é o meu dever. Então, eu acredito que é por aí que passa essa legislação. Trazer essa responsabilidade pras pessoas. E as pessoas responderem por isso. Professor, eu vou trazer na próxima segunda-feira, me cobre depois, eu sou formado em marketing, você foi até meu professor uma época, e o que é ensinado na escola do marketing? Eu vou trazer um livro, vocês vão ficar assustados, esse negócio de fake livro. Isso é ensinado para quem vai trabalhar com marketing, para quem é marketer. Então tem que mudar a cultura política do Brasil. Os políticos, os políticos que utilizam, por exemplo, a ferramenta do marketing político profissional e que utilizam desses profissionais, esse livro é de um dos maiores marqueteiros da história do Brasil. Vencedor das principais campanhas que já existiu por aqui. O que ele ensina num capítulo do livro chamado Lei do Boato, que é exatamente a fake news, é o do outro mundo. Você vai cair da cadeira. Um dia eu escrevi um pedacinho do texto dele, não é meu não. Esses quase me mataram na internet. Isso não é minha opinião. É o livro do cara que está aqui, que é festejadíssimo pelos maiores políticos da história. Vou trazer a segunda-feira, você vai ver. Interessante que todo político é contrário. Todos eles vão votar contra, 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 contra. Mas usa do recurso. A maioria deles utiliza o recurso. O marqueteiro coloca isso, né? Goi a lavagem do político. Porque ele vai no marqueteiro, o marqueteiro vai... Não, eu conheço... Nossa, antigamente era a lei do boato, da mentira, da fofoca, de pesquisas equivocadas, compradas... Está lá no livro, o capítulo dele, eu vou trazer para você. Você que é telespectador, você vai ficar em base marcado. Rápido intervalo. Na sequência eu volto ao vivo no Politéia. Tem mais deputado federal, Francisco Júnior, do PSD. Pré-candidato a prefeito aqui em Goiânia. Tem muita coisa para a gente discutir ainda. Até já. Tudo o que você precisa Em material de escritório esportivo ou papelaria Você encontra no Bazar do Professor Alcides A maior diversidade em produtos, tudo em calçados e vestuário. Tudo isso para a sua satisfação. Venha para o Bazar do Professor Alcides Avenida da Vila Brasília Por que fazer pesquisa é tão fundamental? Simples, porque o seu adversário está fazendo. Quem faz pesquisa nunca é surpreendido. A melhor pesquisa qualitativa ou quantitativa é Dataveros. Pesquisa séria é Dataveros. Pesquisa de opinião, pesquisa de mercado. Pesquisa eleitoral com seriedade, competência e registrada no TSE é Dataveros. WhatsApp 62993294993 E lembre-se, deu no Dataveros, é Vero. Nesse momento de crise, nós queremos te ajudar. Por isso, estamos lançando aqui a campanha SOS Micro e Pequenas Empresas, cujo objetivo é ajudar essas empresas que não têm condições de pagar uma consultoria e que está passando por dificuldades. Então, estamos disponibilizando para você os nossos especialistas para ajudar a tirar as suas dúvidas no tocante às medidas editadas pelo governo, como também dificuldades no processo de tomada de decisão em relação à área financeira. Acreditamos que essa campanha pode ajudar muitas empresas. E nós estamos contribuindo com aquilo que há de mais valioso, o nosso conhecimento multidisciplinar. Pois só assim entendemos que sairemos melhor dessa crise. O que vem depois de uma conquista? A próxima! Transforme conhecimento na realização de seu sonho estudando na número 1 de Goiás. Faça uma graduação ou pós-graduação que não deixe a sua carreira pela metade. São mais de 12 cursos para dar um up no seu futuro. Agora com Direito e Psicologia. Vestibular FAC Unicampus. A próxima etapa da sua vida. Madeireira Tobias Conta com um grande parceiro Vésper do talento Amigo marcemeiro Madeireira Tobias Produtos para mais ser na areia Uma loja completa Preparada para te atender Combina com seu jeito de ser Madeireira Tobias Com você Todos os dias Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia Mais uma obra do Bispo Fábio Souza Para você que ama a Palavra de Deus O livro traz cerca de 200 estudos bíblicos Com uma linguagem de fácil compreensão Que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia Didascalia Mais uma obra do Bispo Fábio Souza Lançamento Editora Vida Informações 62 35417800 Rápido, né? De volta aqui no Politeia da Fonte TV Hoje recebendo o pré-candidato a prefeito em Goiânia Deputado Federal Francisco Júnior pelo PSD Mais participações do nosso telespectador Que manda seu WhatsApp Morante Gama a todos com a saída do Iris Da disputa Prefeitura de Goiânia O meu próximo prefeito é o Francisco Júnior Renato do Buena Vista Quem disse que o Iris vai sair? Ele está falando aqui A torcida do Renato É, aliás ele falou diferente Olha, Gama Com a saída do Iris da disputa Prefeitura de Goiânia O meu próximo prefeito é esse que está ao seu lado Deputado Francisco Júnior Então ele volta no Iris primeiro Renato do Buena Vista Vou avisar o pessoal para mandar mensagem para vocês O programa é ótimo, é transparente, parabéns Lívia Zampronha Tancredi Um abraço querida Gama, boa noite, professor Roberto é monstro Fui seu aluno na Unicampus Precisamos de mudanças concretas Caro deputado, aqui é Elismar Elismar é um nome que serve para moça e para rapaz Você lembra dele ou dela como seu aluno? Ela É ela mesmo, né? Boa noite Gama Deputado Francisco Júnior pode ser forte candidato a prefeito de Goiânia Sim senhor Aqui é o Vanderlei E o que você sente no seu índice? O Iris será candidato de novo? O Iris é um mistério, né? Eu acho que nem ele sabe Não sei Sinceramente não sei Mas sempre assim, né? Sempre assim Você acabou fazendo a maior crítica ao prefeito de Goiânia Talvez até sem querer Dizendo que nem ele sabe Se nem ele sabe se será candidato Como é que ele vai saber resolver o problema da cidade? Bem, aí... É, você acabou fazendo uma crítica... Também não sei Você acabou fazendo uma crítica dura, pesadíssima Eu sei, Gama E vou querer contar para todo mundo Como eu vou querer resolver o problema da cidade Eu vou querer contar para todo mundo Discutir com todo mundo Ouvir como é que as pessoas pensam Mas os outros eu realmente não sei Para ser prefeito de Goiânia Para ser um bom prefeito de Goiânia Você tem que ser apoiado? Você tem que ser 100% alinhado com o governador do estado? Não, não Até porque Eu vi uma... Já não lembro qual foi o grande político que falou isso Mas alguém falou Que governo não faz oposição ao governo Você não tem governante fazendo oposição ao governante Porque o interesse é do povo Então Goiânia é capital Você tem o governador Então aquilo que é de interesse do povo Tem que ser respeitado Os projetos, os programas sociais têm que acontecer Na época da eleição Cada um apoia Quem ideologicamente entender que é melhor Mas aquilo que é programa político Programa de governo Tem que ser feito Isso não pode acontecer Se isso acontece, está muito errado Não pode acontecer não Nós tivemos um prefeito aqui em Goiânia Em Goiás Que foi muita referência É parecido com o Maguito Vilela Foi governador do estado Foi senador Conhecia muito bem os trâmites em Brasília Então parece que o dinheiro está em Brasília Os recursos estão em Brasília Se você tiver uma prefeitura Para a prefeitura Para a município é Brasília O que precisa, na verdade É ter bons projetos Projetos bem elaborados Projetos muito bem preparados Eu participei um pouco desse processo lá em Aparecida Por exemplo, Goiânia padece hoje De uma visão mais macro Goiânia precisa ter trabalhado a questão das macro-regiões Cada macro-regiões tem um perfil próprio Uma necessidade própria Uma carência própria Um potencial próprio Que pode ser trabalhado Quando você trabalha aí Você trabalha com a definição Da definição de transversais De investimento transversais De atendimento transversais Você consegue acessar Os recursos em Brasília Se não, meu querido Fica batendo em pó Eu fico esperando Vir o dinheiro que tem que vir por lei Ou por ajuda de deputados De emendas parlamentares Para dar socorro à cidade Ou recurso da própria cidade Aquilo que eu estava dizendo Por exemplo, nos problemas estruturais Como é que vai resolver o problema da mobilidade O problema disso, daquilo Vai precisar de dinheiro Algumas coisas, você estava dizendo Algumas coisas faz sem dinheiro Com gestão Mas outras Vai precisar de dinheiro Por que muita coisa grande Que Goiânia precisa não acontece? Porque Goiânia é uma capital É uma metrópole Vou falar um negócio aqui Que pode soar esquisito Mas Goiânia é uma cidade pobre Goiânia é pobre, pobre, pobre De maré, maré Se você for comparar Proporcionalmente a Nápoles E a parecida de Goiânia Por exemplo Goiânia vive desse fundo de participação Do ISS E de verbos do governo federal Goiânia é uma capital pobre Goiânia tem perdido a liderança Da região metropolitana Ela é a líder natural E ela tem perdido a liderança Porque ela não tem gerado emprego Ela não tem gerado essas oportunidades Isso que o professor falava agora E você fala de ser pobre Por exemplo Goiânia você tem o INSS E o ISS E o IPTU Muito próximos Quer dizer, uma cidade Uma capital que vive de IPTU Está errado Ela tem que ter Ter visto Ela tem que ter trabalho Ela tem que recolher imposto Daquilo que ela produz Ela tem que produzir riqueza Mas veja bem Qual é o conceito Da cidade de Goiânia? Hoje quando você fala Qual que é a riqueza de Goiânia? É uma pergunta difícil de responder Goiânia já foi no passado A quinta cidade Em atração de turismo de negócio Os grandes eventos Era a quinta cidade Ela tinha um centro de convenções Por que ela não conseguia crescer mais? Porque não tinha rede hoteleira E não tinha um aeroporto decente E não tinha outros centros de convenções Hoje Goiânia tem vários centros de convenções Hoje Goiânia tem uma rede hoteleira muito boa Tem um aeroporto bem melhor E perdeu os eventos Turismo e negócio aqui Falta a política de atração Falta a visão de atração Então muita coisa disso É a gestão e a política Eu costumo dizer o seguinte Quando você quer sair de um lugar E ir para outro, professor Será de ônibus O que é que você precisa Para entrar no ônibus? Para saber se o seu ônibus chegou Se o ônibus Para entrar no ônibus certo O nome na plaquinha Eu gosto de falar isso Porque é o seguinte Você está na rodoviária E tem aquele monte de ônibus Qual ônibus que eu vou embarcar? Aquele que tem a plaquinha Que fala Que dá o destino Que eu quero ir Tá bom Se o ônibus não tiver plaquinha Eu não embarco Qual que é o problema de Goiânia hoje? Goiânia é um ônibus sem plaquinha Você não sabe para onde ela vai Vamos aprimorar aqui Porque dentro de um conceito empresarial Dentro de um conceito estruturante Goiânia hoje Nós teremos duas perguntas para fazer Qual que é a missão para Goiânia? E qual que é a visão para Goiânia? Exato Nós não temos claro Claro e evidente Quem é gestor público hoje Não traz E aí fica uma pergunta muito interessante Trazer isso nessa campanha agora Não sei como vai ser essa campanha política Em função da pandemia Mas é o momento de discutir Qual que é a visão para Goiânia? O que nós queremos para Goiânia Para 2050 2070 2080 2040 2050 Seja o que for Qual é a visão? Visão para Goiânia Não se fala de visão Missão eu acho que tem muita gente Com muita missão Mas sem visão Mas aí o que acontece Quando a pessoa tem missão E ele não tem visão Ele se cansa Ele se desgasta Porque visão Missão Todos nós temos a nossa missão Mas nós precisamos de visão Para caminhar na direção Para cumprir aquela missão Mas isso precisa ser ensinado Para o povo Para a população Porque é ela que decide Quem vai ser o prefeito Ela que decide Quem vai comandar o destino da cidade Não adianta ensinar para mim Para você Para o político Mas quem vai decidir é o povo Mas o povo decide Por um discurso lindo Por um discurso bonito Por uma campanha bem feita Na internet Na rede social E aí E o cara Fica muito claro Para você que está nos ouvindo aí Presta atenção Os candidatos Com a visão que eles têm Com a proposta de visão Que eles têm para Goiânia Pronto Começa por aí Precisamos de mudança Chega de íris Políticos antigos Discurso bonito A gente gosta de gente nova Que faz Acabar essa onda de político Articulado Articuloso Articulado Esses grandes oradores Olha o Bolsonaro Não fala nada Nem bem ele fala Mas age muito A opinião do Oscar Boa noite Oscar Gama Boa noite professor Precandidato Francisco Júnior Não decidi quem Vou apoiar para a Prefeitura de Goiânia Vou analisar a proposta Os precandidatos mais conhecidos Não levam a vantagem Uma pesquisa rápida Quem é mais conhecido Vanderlão Francisco Júnior Fabiana Oliveira Vila Nova Os dois já disputaram A Prefeitura de Goiânia O Vanderlão é senador Ele é deputado Eu penso que os dois Estariam pau a pau Em termos de conhecimento Acho que não tem muita diferença Entre o senhor E o Vanderlão O Vanderlão ainda é bem mais conhecido Até porque ele já foi prefeito Uma cidade aqui da Grande Goiânia Tem essa vantagem E essa campanha Vai depender de marca Vai depender de marca Recal Mas quem tem marca Recal Vai sair na frente Com certeza Você tem de marca Não, marca, Recal Produto Presença O líquido com o produto É um negócio muito perigoso Hoje tem muita gente Que fala em íris Fala em íris E é uma marca É uma referência É a maior referência É a maior referência Então é íris, Rezende Então tem uma força Dá por detrás dessa marca Nós não vamos ter tempo De campanha Não vai ter tempo De andar muito Vai ter que trabalhar muito Essa coisa do Recal Da presença Do nome Da presença Da força da marca Olha Gama Eu sou a Maria Helena E eu moro aqui No bairro Goiá Na minha opinião Tem que mudar Colocar pessoas mais jovens Para governar Produto Francisco Júnior Esse sim É o meu candidato a prefeito O meu da minha família Apoiamos sem medo Schneider E aquele Elisabá Não é ela não Ei Ei Desculpa 850 alunos É muita gente São Maria Helena Essa eu já falei Obrigado Télio Boa noite amigo Vila Novence Gama Moro no setor das nações Goiânia Pergunta Francisco Júnior Se ele fosse prefeito Hoje Três coisas que ele faria Para controlar a pandemia Já que as prefeituras Estão embolsando Muita verba federal E fazem muito pouco Aqui é o Ailton Ele vai responder já já E esses ataques Contra o Bolsonaro Tá com Covid É mentira Essa que é mentira Né Gama Miller Um abraço Para o meu sobrinho Daniel E para a minha mãe Daniel É claro que ele tá Só que o Bolsonaro Se você falar Que pedra É pedra Alguém vai dizer Não Pedra agora virou pau Eles não tinham Falaram que tinham Vamos mostrar que ele tem Agora ele fala que tem E ele fala que não tem Sem remédio Mas então Três coisas que o senhor faria Como chegou a pergunta aqui Para resolver a questão da pandemia Resolver não Ninguém resolve um problema desse Mas enfim Amenizar a dor e sofrimento E todo Esse resultado Dessa pandemia Eu comecei a anotar aqui Para ficar bonita A resposta Eu tenho que escrever a primeira Então vou começar por ela Mas a primeira coisa Que precisa acontecer Que eu não tenho visto Ninguém falar nisso É aumentar a testagem Porque É por iniciativa do poder público A gente tá vendo aí A iniciativa privada Fazendo até Drive-to-do de testagem Aparecida a fazer Então Então Aumentar a testagem Então a gente Porque a gente precisa ter Para eu tomar uma decisão Aumentar a testagem É fundamental A partir do momento Que eu sei dizer Quanto que na região norte Na região centro No sudoeste Como é que tá desenvolvendo isso A partir do momento Que eu aumento a testagem Eu tenho como dar Uma orientação específica Para a região Para cada região da cidade Segundo ponto Mas só vou parar aqui Para te falar Como é que é Tá bom? Você chega em qualquer cais Aqui em Goiânia Chega lá E fala que você Tá com suspeita O pessoal fala assim Já entregamos todas as fichas Para fazer teste Não tem teste aqui não Não Aí é 4, 5, 6 Para fazer E o resto não Vai embora Chega lá 6, 7 Eu presenciei Se não cais no horizonte Eu presenciei Se não cais no horizonte Pessoal Como se pode tomar Decisão sem informação Não tem como Então um recurso Muito bem gasto Existe o recurso Porque só eu Consegui trazer Para o estado De Goiás todo Até agora Já foi entregue 15 milhões Então sendo entregue Mais 14 milhões e 700 Só para a prefeitura De Goiânia O recurso para a Covid Já passa de 200 milhões Então assim Existe recurso Então parte desse recurso Teria que ser para a testagem A partir do momento Que eu tenho os dados Da testagem Então nós temos que chamar O setor produtivo E combinar a ação O protocolo de ação Específico para cada região Da cidade E aí nós podemos ter Várias alternativas Nós podemos ter Tem cidade Que está fazendo Igual Como se cita Muito a parecida Abertura e o fechamento Por regiões das cidades Alternadas Tem lugar Que está fazendo Por dias e horários Alternados No lugar de funcionar Das 8h às 18h Funciona das 8h ao meio-dia E do meio-dia Às 18h Tem cidade Faz isso A Nápoles faz isso Também tem dado certo Então existem alternativas Então nós teríamos que encontrar A melhor alternativa Lembrando que Goiânia Tem um milhão e meio de habitantes Então nós poderíamos fazer A segundo ponto E o terceiro ponto É interferir de forma Muito pesada E inteligente Na questão do transporte público Porque de nada De nada adianta Eu resolver o problema Lá na loja Que ele vai trabalhar O ambiente da loja Se no trajeto Ele pode ser contaminado Então teria que ter Um investimento Um subsídio Para que as empresas Pudessem colocar A quantidade de ônibus Necessária Para todo mundo E sentado E com distância Boa noite Gama Parabéns pelo programa Estamos se acompanhando Pela internet Apesar de morar em Anapos Gostaria muito Que o Francisco Júnior Tem Tem O melhor Para a cidade de Goiânia Um abraço a todos Reginaldo Sinta de Anas Valeu Reginaldo Boa noite Gama Deputado Francisco Júnior É um ótimo nome Para Goiânia Que é o professor Mário Valeu professor Conrado do Parque Tramedão Goiânia é uma fazenda Mal asfaltada Gama Tem uma câmara de vereadores E a maioria deles Analfabetos Será Boa noite Qual a proposta Para melhorar a qualidade De vida dos idosos De Goiânia Proposta A qualidade de vida Dos idosos Sou o Alex Do setor universitário Boa noite Estamos recebendo Vários vídeos Pessoas sendo curadas Pelo tratamento precoce Com o kit divulgado Pelo Bolsonaro É possível Que o governo Faça isso de graça É possível Não, mas tem que fazer Só pode ter que ser de graça É o Eric Goiânia é o segundo Maior acervo de arte Decor do mundo Só resgatamos restaurantes Só resgatamos restaurantes Todos os monumentos Edifícios arquitetos Revitalizar o centro Com certeza Seria uma das capitais Mais visitadas do Brasil E do mundo Turismo na veia Riqueza direta Lembre-se disso Francisco Caso seja eleito Ricardo do Sinditur E da Fé Comércio Parabéns pelo programa Eu sou fã Número 1 Do Politeia Essa questão também É do centro Da cidade Todo mundo fala Todo ano Vamos revitalizar Ninguém mexe O turismo Falou Dois pontos Que eu gostaria De comentar A maioria não são perguntas São afirmações Eu gostaria de fazer Dois comentários Turismo é fundamental Olha E a gente vai chegar Na questão da mentalidade De novo Gera dinheiro novo Se nós fôssemos americanos Porque o americano Ele transforma Tragédia em riqueza Você teve lá O acidente Das torres gêmeas Então tem monumento Tem lembrancinha Tem tudo Nós Se Goiânia Tinha que ter Um centro de estudo Do Césio Por exemplo Só para dar um exemplo Perfeito Nós temos que aprender Aprender com a nossa própria história Produzir riqueza Com a nossa própria história Então esse é um ponto Turismo é fundamental A Europa vive de turismo Então Turismo é fundamental E nós perdemos espaço No turismo de negócio E nós temos muito Para fazer sim Tem os botecos Que são fundamentais Mas não só ele Nós podemos ter Muito mais coisa em Goiânia E o segundo ponto É a questão do idoso Achei muito importante Falar sobre idoso Porque é o seguinte Nós estamos invertendo A nossa pirâmide É verdade Hoje Nós sabemos Que falta espaço Para as crianças Na cidade Então nós precisamos De creche Nós precisamos de cimeis Mas nós também Precisamos pensar Na outra ponta da família Então hoje Nós precisamos ter Uma atenção muito especial Com idosos em Goiânia Locais de 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 Passar o dia Igual a gente fala The user Então a necessidade De se criar Usar o espaço Da cidade Preparar isso Goiânia tem tantas praças Tem tantos parques E eles não são preparados Para receber os idosos E precisamos ter Um programa específico Para os idosos Idosos Eu já estou chegando lá Estamos juntos Estamos chegando Idosos Precisam ser felizes Idosos gostam de gastar dinheiro Gostam de ser De alegria De comer De conversar Contar caso De conversar Precisam de locais Para isso Bobagem perder De deixar o velhinho Dentro de casa Ele morre mais cedo Gastar o dinheiro Do velho logo Um rápido intervalo Na sequência Tem o último bloco Do Politéi Aqui na Fonte TV Até já Tudo o que você precisa Tem material de escritório Esportivo ou papelaria Você encontra no bazar Do professor Alcides A maior diversidade em produtos Tudo em calçados e vestuário Tudo isso para sua satisfação Venha para o bazar Do professor Alcides Avenida Ruda Vila Brasília Por que fazer pesquisa É tão fundamental? Simples Porque o seu adversário Está fazendo Quem faz pesquisa Nunca é surpreendido A melhor pesquisa Qualitativa Ou quantitativa É Dataveros Pesquisa séria É Dataveros Pesquisa de opinião Pesquisa de mercado Pesquisa eleitoral Com seriedade Competência E registrada no TSE É Dataveros Whatsapp 62-99-329-4993 E lembre-se Deu no Dataveros É Vero Nesse momento de crise Nós queremos te ajudar Por isso Estamos lançando aqui A campanha SOS Micro e Pequenas Empresas Cujo objetivo É ajudar A essas empresas Que não tem condições De pagar uma consultoria E que está passando Por dificuldades Então Estamos disponibilizando Para você Os nossos especialistas Para ajudar A tirar as suas dúvidas No tocante As medidas editadas Pelo governo Como também Dificuldades No processo De tomada De decisão Em relação A área financeira Acreditamos Que essa campanha Pode ajudar Muitas empresas E nós estamos Contribuindo Com aquilo que há De mais valioso O nosso conhecimento Multidisciplinar Pois só assim Entendemos Que sairemos Melhor Dessa crise O que vem Depois de uma conquista A próxima Transforme conhecimento Na realização De seu sonho Estudando Na número 1 De Goiás Faça uma graduação Ou pós-graduação Que não deixe A sua carreira Pela metade São mais de 12 cursos Para dar um up No seu futuro Agora com direito E psicologia Vestibular Fac Unicampes A próxima etapa Da sua vida Madeireira Tobias Conta com um grande parceiro Vestre do talento Amigo marceneiro Madeireira Tobias Produtos para marcer na areia Uma loja completa Preparada para te atender Combina com seu jeito de ser Madeireira Tobias Com você Todos os dias Precisa de uma leitura envolvente Capaz de transformar A sua mentalidade E colocar a sua vida No rumo certo Então não perca tempo E adquira o livro Na Vestical 11 Pilares para o Sucesso Do Bispo Fábio Souza Publicado pela Editora Quatro Ventos Disponível em todas as livrarias Na Vestical A direção que você procura Informações Meia dois três cinco quatro um sete oito zero zero Estamos de volta aqui no Politéia da Fonte TV Na parte final do nosso programa Dessa quarta-feira Hoje ao vivo recebendo o deputado federal Francisco Júnior do PSD Pré-candidato a prefeito Aqui na cidade de Goiânia Mais uma rápida passada aqui Para atender alguns dos meus telespectadores Emerson do Parque Amazônia O Gama não importa Se o político é jovem ou velho O que importa É se ele tem visão de futuro Meu nome é Na... Na... Baguncei Nailta É isso mesmo Nailta E mora no Parque Oeste Industrial Ó, com esse nome Nailta Acho que você é até meu parente Quanto a Covid-19 Não existe teste Em nenhum sistema de saúde público de Goiânia Minha filha só conseguiu teste No H-Camp Gama Não Não há opinião tanta Ronaldo e Ides Eles estão é perdidos Temos que trocar todos os políticos Do Brasil Já estão viciados João Batista Gama Meu irmão está com suspeita Grande Foi no caso do Novo Mundo Não fez teste Mandaram pra casa Manuel Olha aí Pedro de Abadia de Goiás Por que Abadia de Goiás Não tem prefeito É claro que tem Você pode dizer Está dizendo que Ele não esteja bem Mas que tem Tem Boa noite Tocha Ótimo programa João Abos Sampaio No bairro Vitória Gama parabéns pelo programa Mauro Emílio Carneiro Boa noite Alguém sabe responder Por que o prefeito de Goiânia Ao invés de fazer investimentos Na saúde devido a pandemia Está recampiando ruas Pastor José É quem pergunta Nossa tem que fazer tudo Tem que trabalhar Não pode parar também Tem que trabalhar Tem que estar trabalhando Tem que estar movendo também Ô Como é que dirige Uma prefeitura Um estado Nesse estado de coisas Professor Alberto Olha só O governador do Distrito Federal Ibanez Abriu Páris, restaurantes Fez um decreto Aqui agora o Defar Pra frente Você sabe o que vai acontecer O Justiça de Goiás Não vai não Suspendeu A Justiça de Brasília Acaba de suspender O decreto do governador Do Distrito Federal Há um tempo atrás O STF decidiu Quem determina O que abre O que não abre De acordo com as normas Com as normas Por politização Do Judiciário É simplesmente por quê? Porque tem alguém Que perde E vai lá E provoca o Judiciário O Judiciário Vai e entra No confronto Entra na disputa Política Então o que aconteceu O que aconteceu no Brasil É isso O mecanismo político Toma atitudes Aí vem alguém Que se sente Que perdeu Nesse processo Vai e passa a rua Do outro lado E faz uma queixa Faz uma reivindicação No Judiciário O Judiciário Vai e intervém Naquele processo E aí acabou Aí que a coisa Aí que a coisa Vai desandar mesmo Nós não aprendemos Em como cidadania Nós temos que aprender A perder Você participou De um processo eleitoral Perdeu Olha Apoia quem ganhou E torce para ele Ser bem sucedido Torce para dar certo E trabalhe Para o próximo Para você ganhar A próxima eleição Agora aqui no Brasil É o sentimento Que se implantou No meio político É esse Perdi a eleição Perdi aqui Uma votação No Congresso O que faz? Passa a rua Assina alguns documentos Entra no Supremo E pede A validação Do processo que perdeu Hoje não tem mais Isso se esforramou Não tem mais É bom como um todo OSPB Na escola Não tem essa matéria mais Mas quando você for Dar aula de marketing mesmo Negócios Cidadania né Ensina um pouquinho Esse povo Tá bom Jogama Ótimo programa Sou Carlos Soro Vepan Obrigado Grande Carlos Um grande abraço Me dê sua opinião Para a gente fechar O programa dessa quarta-feira Em relação a essa história Tudo no Brasil Hoje é judicializado Que coisa complicada Fazer política Ser político Principalmente Quem tem poder De decisão De responsabilidade Hoje é tudo judicializado Deputado Como é que faz? Então e o mais grave No congresso Assim também Tá virando Não é que além de judicializar Você ainda tem o ativismo judicial É quando E aí é o perigo né A justiça ainda faz aquilo Que não é dela Mas é isso Acho que nós vivemos uma crise Hoje Uma crise política E nós estamos Dessa reestruturação toda Não tem jeito Temos que enfrentar esse problema Não dá pra varrer Pra debaixo do tapete É o que nós falamos aqui Deputado Nós fizemos uma constituição De 1988 E hoje ela não foi Os códigos Os códigos civis São os mesmos antes É Nós não andamos Nós não avançamos É por isso que eu tenho falado Fica falando lá Se o presidente Tem que apresentar Atestado Ou não atestado De covid Se tá bem Se tá mal E não falamos De questões sérias De futuro do país Não tratamos Sobre questões estruturais Não estamos falando De reformas Não estamos falando De nada Eu falei isso aqui Vou fazer esse chamamento De novo Você que é gestor público Você que tá Sentado com o objetivo Pensa num novo governo Numa nova maneira De fazer gestão pública Pensa num novo Novo roupagem Não dá mais Pra manter esse estado O covid Essa pandemia Trouxe essa realidade Tá na hora de mudar A história De mudar a roupagem Nós temos que viver Esse momento histórico Só mais dois registros Pra gente pensar Clécio Não tenho dúvidas Que o Francisco Júnior Na prefeitura Estará exemplo Para toda a capital Muito coerente Em suas afirmações Mostrando conhecimento profundo Clécio E a última Boa noite Gama Sou enfermeiro Sempre na luta pela vida O candidato Francisco Pretende fazer concurso Se ele foi eleito Aminadab Filho Excelente Politéia Deus abençoe vocês Amém Obrigado Termo de concurso É uma questão técnica Eu acredito que O concurso é bem vindo Sim Agora Tem que saber Só quem estiver lá A gente Uma última crítica Falta transparência Nós vamos saber Exatamente como está Vários setores Mas o concurso É uma boa Uma boa pedida Como o senhor Por enquanto ainda É pré-candidato Muita coisa vai amadurecer Muita coisa vai avançar Naturalmente Nós vamos ter Outras oportunidades Aqui pra gente Debater Pura e simplesmente As suas ideias Aquelas Que o senhor tem Pra resolver muitos problemas Aqui de Goiânia Espero contar com a sua presença Outras vezes Pra gente debater A nossa cidade Aqui deputado Muito obrigado Pela entrevista Quem te mandou Um grande abraço Foi o senhor presidente Me ligou antes Começar o programa O ex-deputado Meu eterno professor Vilmar Rocha Um abraço E até essa próxima oportunidade Deputado Eu agradeço a todos Convido cada um A participar Porque é o seguinte A cidade A política Só vai ficar mais parecida Com o que você pensa Se você participar E dessa opinião Então isso é muito importante E me deixa Dar só um recadinho Pois não Gama Então me despeço de vocês Mas é aquele recadinho Que a gente tem que falar Em toda oportunidade Que a gente tem A coisa é séria É importante A gente não pode ficar parado Então se você puder Fique em casa Mas se você for sair Saia com toda a segurança Pense em você E nos outros também Vamos ter bastante responsabilidade Porque não se vence Essa pandemia Junto Ou com ordem Ou com autoridade Não Só se vence Essa pandemia Se todos nós Estivermos na mesma frequência Com diálogo E com vontade de acertar Tá bom Deus abençoe a todos Muito obrigado Obrigado ao deputado federal Francisco Júnior Do PSD Pré-candidato a prefeito Em Goiânia Professor Alberto Carlos Até segunda-feira Com mais uma edição do Politéia Ô comadre Ô compadre Ô de casa Tamo indo Viu Segunda-feira Às 21h Nós encontramos de novo aqui Beijão Que cafezinho gostoso Foi bom Chama mais gente Para tomar esse café Com a gente Segunda-feira E 21h Nós estamos aqui Se Deus quiser É isso aí Tem mais política Na Fonte TV Domingo no Jornalismo De verdade Com o Paulo Bernings 10h da noite Na Fonte TV No Politéia Nós votamos Segunda-feira 9h da noite Obrigado meu amigo Minha amiga Minha irmã Minha irmã Que Deus lhe ajude Sempre E a mim Luiz Gama Não nos ampare nunca Me queira bem tá Eu só lhe quero muito bem Seja bom e honesto Todos os dias Da sua vida Faça isso Você pode até Não consertar o mundo Agindo assim Claro Lógico Mas será No mínimo Um canalha a menos É incomodar Todo mundo Até Transcrição e Legendas Pedro Negri